Oi pessoal, tudo bem? Desde o último vídeo que eu fiz aqui pro canal falando sobre dicas pra autores iniciantes que eu fiz com a participação da Clara e da Aimee, caso você não tenha visto, é só clicar no card que vai aparecer em algum lugar aqui em cima eu fiquei com vontade de fazer mais vídeos falando sobre dicas de escrita, que era uma coisa que eu fazia com muita frequência aqui no canal logo que eu comecei, e eu fui parando de fazer em detrimento de outros assuntos e também porque eu fiquei pensando será que eu tenho mais alguma coisa pra falar desse assunto? E aí eu pedi ajuda pra vocês no Facebook, enfim, no Twitter e todas as redes sociais e vocês me mandaram coisas que gostariam de saber a respeito do processo de publicação, dicas de escrita, etc E uma das perguntas que eu mais recebi, tanto nessas redes sociais, quanto eu fiz essa pergunta quanto desde que eu comecei a trabalhar com um agente, foi como é trabalhar com um agente literário? E eu tô pra fazer esse vídeo há muito tempo É importante ressaltar que o vídeo e todas as coisas que eu vou falar aqui são muito baseados na minha experiência com a Increase, que é a agência que me representa, e especialmente com a Alba, que é a minha agente Isso não vai necessariamente se replicar dependendo da agente ou dependendo da agência Então as experiências mudam um pouco Bom, comecei a trabalhar com a Increase em 2014 e muita gente me perguntou como que eu fiz pra conseguir um agente E a verdade é que eu dei sorte, de uma certa maneira, porque eu não fiz nada A minha história com a Alba em específico começou há muito tempo Logo quando eu publiquei As Bruxas de Oxford pela primeira vez e mandei um exemplar pra ela assim na cara dura E ela por um acaso gostou, resenhou e a gente meio que ficou se seguindo à distância, mas sem se falar muito E aí quando ela começou a trabalhar mais como agente literária, ela estendeu um convite pra me representar Então eu não fiz nada, por um lado, tipo, não cheguei nela e joguei meu trabalho por cima dela Mas por outro foi uma coisa cultivada ao longo dos anos Eu sei que muita gente entra na Increase basicamente enviando material e torcendo pra dar certo Mas acho que é uma coisa válida você conhecer o trabalho das meninas primeiro, saber com o que cada uma delas trabalha Mandar um e-mail formal com o seu material, porque também não é só tipo Pô, meu livro tá em anexo, um abraço É importante também lembrar que um agente não vai simplesmente pegar o seu livro do jeito que ele tá E sair batendo de porta em porta com todas as editoras e vendendo o seu material Porque nenhum livro é perfeito no primeiro rascunho E você pode argumentar do tipo Ah, mas eu revisei 499 vezes antes de mandar pra agência Ok, válido, mas pros olhos de uma pessoa profissional isso ainda vai ser meio que um rascunho Ter leitores betas é muito importante, mas ter uma visão profissional é tão importante quanto se não mais E a primeira parte do processo todo de trabalhar com um agente literário é a parte do coaching Em que você e o seu agente vão se comunicar e revisar o livro juntos Você com a sua visão de autor e ele com a visão mercadológica Trabalhando com a Increase eu trabalhei de maneira muito mais direta com a Alba, é claro, já que é ela que me representa Mas eu também tive a vontade de ter o trabalho do Amor Plus Size, de todos os livros que vieram em seguida Analisados por todas as meninas da agência Então são 5 olhares diferentes, 5 palpites diferentes E isso quer dizer uma tonelada de comentários e muitas e muitas e muitas mudanças em cima do material Eu citei o vídeo que eu fiz a respeito do processo de escrita de Amor Plus Size Desde a escrita até a complicação Que eu revisei tipo umas 20 vezes E isso é natural Quando você começa a trabalhar com um agente, você começa a ter noção de como funciona o mercado O que as pessoas procuram e toques que funcionam melhor pro livro dar certo Você acaba se surpreendendo e meio que se sentindo mal de uma certa maneira Então é muito normal quando você começa o processo de coaching Sentir que a sua escrita não tá valendo a pena, que você não sabe o que você tá fazendo E ai meu Deus, é muito desesperador Mas também enriquece muito o texto e enriquece de muita maneira como a gente enxerga a escrita E ajuda bastante no desenvolvimento do texto Sem contar que os livros que você escrever em seguida vão estar já meio calejados com essa visão que você aprendeu a ter Então em algum momento esse tipo de coaching de revisão vai se tornar menos denso e desesperador do que era no começo Tanto porque você se acostumou, quanto porque o seu texto já tá saindo diferente de você Uma vez que o coaching tá feito, ai a gente começa a trabalhar na venda do livro E nesse processo você, autor, tem muito pouco papel A agência geralmente tem contatos com algumas editoras em específico E eles vão preparar o preview do seu livro, por assim dizer No meu caso, as meninas me pediram pra providenciar com as minhas leitoras betas Alguns depoimentos de leitura que elas ficaram muito felizes em mandar Mas algumas outras coisas, tipo sinopse, me ajudaram com bastante coisa A gente discutiu muita coisa também a respeito do produto que a gente ia vender mesmo E ai esse processo dos agentes trabalhando com as editoras a gente não participa Você pode acompanhar e pedir, enfim, relatórios de ai como é que tá indo pra quem foi Eu pessoalmente preferi não saber e eu e Alba, a gente entrou nesse consenso de tipo Não vou te falar pra você não entrar em pânico e pra mim foi ótimo porque senão eu ia realmente surtar E a partir do momento em que o livro entrou numa editora Ai a gente começa o processo do coaching de uma certa maneira de novo Uma das outras perguntas muito frequentes é tipo Quanto que a Increase cobra de você pelo trabalho? Eu não posso, obviamente, discutir todos os itens do meu contrato Mas é importante lembrar que agentes geral, em geral, e eu acho que todos Não cobram pelo serviço de agenciamento O que acontece muito na empresa é elas cobrarem pelo processo de coaching quando é separado Então as pessoas contratam os serviços de coaching, de revisão, enfim Toda essa parte mais técnica que não necessariamente estão atreladas ao agenciamento E a parte de agenciamento mesmo ela não é cobrada Então todo esse processo de procurar editora, enfim, conseguir o contrato isso não é cobrado O que elas ganham é em cima do contrato que você recebe Então, por exemplo, se o meu contrato é de 10%, uma porcentagem dos meus 10% vai pra empresa Dessa maneira a gente garante que todo mundo faça um bom trabalho Porque afinal de contas, se eles não conseguirem um contrato legal pra você Como é que eles vão conseguir dinheiro também pra sobreviver a empresa? E aí você pensa, nossa, terminou de escrever o livro, já tá na publicação Então o trabalho dos agentes acabou? Não acabou! Primeiro porque agente costuma ser a sua porta de comunicação com a editora Então em alguns casos a comunicação vai ser direta, em outros a comunicação vai ser mediada E em muitos casos a comunicação vai acontecer por todas as três vias Então enquanto eu tava debatendo as coisas tipo capa, diagramação e todas essas coisas que envolvem a produção de um livro Eu nunca debatia nada sozinha Eu tava sempre pendurada no telefone com a Alba e devolvendo e-mail pra Record, enfim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo Porque todo mundo precisa estar de acordo e todo mundo precisa estar feliz pra coisa sair Porque por um lado o autor tem a palavra final sobre certas coisas Por outro, a editora tem a palavra final sobre certas coisas E é a missão da agente encontrar esse meio termo pra todo mundo ficar feliz Pra o autor ficar satisfeito com as decisões dele e a editora com as decisões dela E aí todo mundo ficar feliz e contente A relação entre o agente e o autor é tipo um casamento pra vida inteira Eu realmente falo mais com a Alba do que tipo a minha mãe E por isso é muito importante a gente escolher bem o profissional que representa a gente Não é só uma questão de ser uma pessoa que trabalha bem, mas também uma pessoa em que a gente possa confiar De novo, a minha experiência se baseia inteiramente no que eu conheço das meninas No trabalho que elas fizeram comigo e na confiança que eu depositei nelas e que elas depositaram de volta Eu pessoalmente fiquei muito feliz com o resultado, tô muito feliz trabalhando com elas Mas existem outras agências também, existem outras pessoas Vou deixar uma listinha aqui na descrição do vídeo com links de algumas agências que eu conheço E é importante ressaltar também, como eu fiz no vídeo anterior Que é sim, mega importante pesquisar sobre o mercado E isso inclui pesquisar sobre as agências Porque não, não são todas as agências que pegam todos os tipos de autores e todos os tipos de livro E é importante também ver quem são as pessoas que estão trabalhando nela Quais são os trabalhos que elas representam O que elas fizeram de bom, o que elas fizeram de ruim Enfim, conversar é a chave, pesquisar é a chave E descobrir o que vai se encaixar melhor nos seus planos E também, enfim, não desistir se de repente você levar ou não Porque acontece, né? Eu espero ter somado todas as dúvidas de vocês Eu acho que era isso, basicamente, que as pessoas tinham me perguntado Se vocês ainda querem saber mais alguma coisa com relação a trabalhos com a gente Por favor, deixem aí nos comentários que eu vou responder com vocês Não deixem de se inscrever no canal pra continuar por dentro das novidades Eu volto na próxima segunda-feira com mais alguma coisa que eu ainda não gravei Então não sei o que é E é isso, galera Então, beijo pra vocês e até mais!